Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nassu Tricolor, fala, Tricolindos e Tricolindas, fala, torcedor e torcedora. Gabriel Xavier pode sair do Bahia? Pode, mas vai ter que ter bala na agulha pra poder tirar. Ah, tem informações que eu vou trazer pra vocês. Jonas Stelma traz informações de que o futebol inglês e italiano estariam de olho no nosso jogador, tá? Ele que tem contato, renovou o contrato com o Bahia até 2027, pra poder tirar do Bahia não vai ser fácil. Então vamos trazer informações pra vocês sobre isso. Bora falar também aqui sobre esses dias de folga do Bahia, né? Hoje é dia 13 e os jogadores do Bahia ainda estão de folga. E tem mais uma pessoa que vai falar, comentar sobre o que acha desses dias de folga do Bahia. Dias exagerados, na minha opinião. Eu espero que isso traga frutos dentro de campo. Outra coisa também que eu vou trazer pra vocês. Campeonato Brasileiro, você agora vai poder assistir ao vivo e de graça pelo YouTube. Vamos falar sobre tudo isso pra você que não sabia. Fica muito bem informado aqui no canal Tom Bahia. Antes de mais nada, sejam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia. Canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar pra ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso trícolo. Se você chegou até aqui, aquele favor de graça. Chega aqui do lado, ó. É de graça. Deixa o like no vídeo, pra que o turma entenda que esse conteúdo é de qualidade e distribua pra todos os tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito e ative as notificações, que todos os dias tem vidas aqui, trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia. Pra você, torcedor tricolor e pra você, torcedora tricolinda. Gente, de cara, eu quero colocar pra vocês aqui Jonas Stelman falando sobre Gabriel Xavier, que pode estar de saída do Esporte Clube Bahia. Bora ouvir aqui o que Jonas Stelman tem pra falar. Fala, Jonas. Aliás, deixa eu até diminuir aqui um pouquinho a velocidade, porque eu tinha colocado no rápido pra poder assistir, né? Fala, Jonas. Ele jogou 27 jogos, tá bom? 93% dos jogos foi como titular e 93% de minutos em campo e nenhuma participação aí em gols. O Gabriel Liman Xavier, ele nasceu no dia 6 do ciclo de 2001, 23 anos, em Andradina, né? Ele tem 1,90m, defensor zagueiro, pé direito. Ele tá no time desde janeiro de 2022 e tem contrato até o final de 2027, tá bom? A última renovação dele foi agora em fevereiro de 2024, onde o Bahia subiu ali a multa rescisória dele. Segundo o Transfermark, ele tá valendo 2,3%. Se liga nisso aqui. Isso daqui é parte do nosso time de desenvolvimento. E eles acabaram de criar uma ferramenta muito legal aqui, é o... ...5 milhões de euros. É um valor relativamente baixo pelo jogador, que tem jogado demais. E aí, tem chamado a atenção do futebol europeu, do futebol da Premier League e também do futebol italiano. Tem olhado, tem averiguado, tem mandado emissários pra poder ver de perto o Gabriel Xavier, zagueiro do Bahia, que definitivamente joga demais, é um baita zagueiro. E parecia que só o Rogério Senna que não tava enxergando isso, né? Até porque o Gabriel tava ali o tempo todo, ele teimava com o Canu, com o David Duarte, enfim. E o cara queria resolver os problemas do tricolor baiano, tava ali o tempo todo. E quem escalou, né? Quem colocou pra jogar o Gabriel Xavier foi o torcedor do Bahia. Por quê, Jonas? Porque o torcedor ficou enchendo o saco do Rogério Senna pra poder escalar o Gabriel Xavier. E aí, ele não teve saída, né? Depois que perdeu alguns atletas, teve que colocar o Gabriel. E o jogador de 23 anos entrou e não saiu mais. Joga muito. Então, clubes europeus, principalmente da Inglaterra e da Itália, está de olho. Tá mandando no Brasil emissários pra poder avaliar aí de perto o Gabriel Xavier. A gente sabe que agora, com o Grupo City, não vai ser qualquer tipo de um saco de paçoca, né? Ou se não, vai chegar com uma bala juquinha e vai levar o Gabriel Xavier. Apesar do valor dele estar estipulado em 2,5 milhões de euros. Tem uma multa rescisória. Ele tem comprado até dezembro de 2027. Mas tudo indica que esse jogador, se não for uma das maiores, pode ser a maior venda da história do Tricolor Baiano. 1,90m. Ele é muito rápido. Ele se porta muito bem. E tem chamado a atenção do mercado europeu. E repito, times da Inglaterra e também times da Itália estão de olho pra que na próxima janela, quem sabe na próxima janela, pode chegar a proposta milionária pra tirar Gabriel Xavier do Tricolor Baiano. A gente continua em falar em proposta milionária. A gente continua na Bahia rapidamente pra falar sobre o Vitória. Não, sobre o Vitória a gente não fala, não. Bom, tá aí pra vocês. Eu que eu posso assegurar pra vocês é o seguinte. Se vier uma proposta do futebol italiano ou do futebol inglês, não vai ser por esse valor que ele falou aí de 2,5 milhões de euros, que é o valor que tem no Transfer Market. O Transfer Market, ele não dá o valor exato. Ele dá valores aproximados através de pesquisas que eles fazem. Gabriel Xavier renovou o contrato com o Bahia agora em 2024 até 2027. Ele renovou até 2027. Ele tem 22 anos. Isso. Ele tem vínculo com o Bahia até dezembro de 2027. E eu posso segurar pra vocês que esse valor de 2,5 milhões de euros, esse valor já não existe mais. É um valor bem acima disso. E outra coisa, pra sair do Bahia hoje, tem que realmente pagar e pagar muito bem. Tem que pagar muito bem, porque a gente sabe que o Bahia hoje tem o Grupo City por detrás, tem o investimento pesado e também tem projetos. Tem projetos aqui no Bahia. Então, pra tirar do Bahia, não é qualquer coisa, não. Meus amigos, minhas amigas, eu quero falar pra vocês agora sobre esse folgão do Bahia. E olha só quem vai falar também sobre esse folgão que o Bahia teve. Vou colocar aqui pra vocês agora, aqui na tela. Ô, senhor, eu quero saber a sua opinião. Quem vai falar agora pra vocês... Eu tenho certeza disso, pela intensidade. Mas eu ouvi o Rogério falar aí o seguinte, pô, o Cruzeiro teve 14 dias, eu tive 12, mas ele deu quatro dias de folga. Entende? O Flamengo agora deu quatro dias de folga nos jogadores. Então, eu não entendo isso. Essa matemática não, sei lá, não entra na minha cabeça. Por quê? O Flamengo fez um time maravilhoso em 2019, e o técnico JJ, o Jesus, falava o seguinte, vocês jogam a semana toda, descansado, depois de domingo, segunda-feira. Então, os caras jogavam direto, como naquela época mesmo. O pessoal jogava direto, sem nenhum problema. Hoje, não sei se é intensidade, eu não sei se é fisiologia, eu não sei se é a parte física, eu não entendo. Só entendo o seguinte, o Bahia, quando dá folga, ele não volta melhor. Ele volta parado, com os mesmos problemas. Hoje é diferente de antes, eu tenho certeza disso, pela intensidade. Tá aí, galera, pra vocês. Realmente, eu acho que é um pouco exagerado. Quatro dias seguidos, poderia desassociar isso aí, né? Dá dois dias, dá um dia, mas enfim. Foi decisão, quatro dias seguidos. Eu só espero que depois do jogo contra o Cruzeiro, contra o Vasco, principalmente se o resultado não for bom, que eu espero que isso não aconteça, não venha com desculpinha de que estava desgastado, ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Bom, e agora pra vocês aqui, vocês que não sabem, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, ele vai ser, você vai poder assistir de graça pelo YouTube, uma rodada por semana. Isso porque a Kazé TV, que vem crescendo de forma assustadora, a Kazé TV firma acordo com o YouTube e vai transmitir campeonato brasileiro até 2027, de graça, viu? O contrato foi confirmado por Patrícia Muratório, diretora do YouTube, para a América Latina. A Kazé TV vai transmitir o campeonato brasileiro em sinal aberto no YouTube entre 2025 e 2027. O acordo foi confirmado nesta quarta-feira por Patrícia Muratório, diretora do YouTube para a América Latina, em conversa com a coluna da sede do Google, em São Paulo. O YouTube vai exibir um jogo por rodada. Serão 38 jogos por ano, o que contempla 114 jogos pelo tempo de contrato. A ideia é repetir o sucesso alcançado com o Campeonato Paulista, que continuará até 2027, na plataforma também, tá? Então tá aí, Kazé TV, crescendo assustadoramente, metendo medo nas grandes emissoras, principalmente, né? A Rede Globo, a gente sabe. Tá aí pra você mais uma opção pra assistir o jogo de graça. Vai passar jogo do Bahia, Tom? Vai passar, porque os times mandantes, os times mandantes, aliás, eu não vou dar certeza se vai passar jogo do Bahia, por quê? Porque o time mandante, eu não sei se vai ser o escolhido o jogo do Bahia naquela rodada, mas pode ser que passe. Existem possibilidades que passe também. Boa nação, é isso. Vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Gabriel Xavier, de olho, despertando interesse em clubes da Europa, principalmente, Inglaterra e Itália. Será que ele vai sair? Será que o grupo se dessegura? Será que vai vir proposta alta? É isso aí. Vamos aguardar até o final da temporada e saber disso mais lá na frente. Tamo junto, até a próxima. Você é Bahia? Você tá no lugar certo. Fui. Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar.